E em menos de 24 horas, dois jovens foram mortos durante operações policiais na favela do Caramujo, em Niterói. O Anderson Silva e o Emanuel Gomes foram enterrados nesse fim de semana sob revolta das famílias. A reportagem é do Cid Marcos. Em cada canto do cemitério, amigos e parentes choravam. Perder um filho tão cedo é uma dor difícil de lidar. Foi um jovem lá do Caramujo que isso foi e outros mais estão indo por nada. Emanuel Gomes tinha 17 anos. Morreu ao bater a moto que dirigia em um caveirão do batalhão de choque na madrugada de sábado. No enterro, as últimas homenagens. A morte de Emanuel foi a segunda em 24 horas na favela do Caramujo, em Niterói. Os moradores protestaram contra a violência. A polícia trata o caso como um acidente. Não é o que a mãe do rapaz diz. A outra vítima foi Anderson Silva, de 21 anos, baleado na cabeça, quando chegava à igreja com a família na sexta-feira. Segundo a PM, houve uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Anderson se jogou na frente da mãe e da irmã de 9 anos para protegê-las. Era uma família de muita fé, de muita união, realmente. Ele deu a vida pela mãe e pela irmã. A polícia civil investiga as mortes. No domingo, para evitar novas manifestações, o policiamento na região foi reforçado. Carros do batalhão de choque podiam ser vistos em todo lugar. Na avenida que passa pela entrada principal da favela, não houve problemas com o trânsito. O cenário de agora é bem diferente do de sábado, quando moradores fecharam a avenida exatamente aqui e colocaram fogo em veículos. Moradores e policiais em lados opostos. Era o início do caos no Morro do Caramujo, em Niterói. Agora a gente segue a viatura aqui na entrada do Caramujo, também em direção à confusão. Era o rastro do tumulto. A polícia chegou com tudo. Aqui uma bomba e uma bomba. Tiro, hein? Sai, sai que é tiro, sai que é tiro. Pelas ruas, o cenário era assustador. Olha lá, na chegada, dois ônibus incendiados, uma fumaça preta subindo. Ali tem pelo menos um carro daqui, dá pra ver pelo menos um carro. Parece inclusive que tem outro lá atrás também, pegando fogo. São veículos que foram incendiados nessa manifestação. Colocaram fogo ali também, olha, do lado de lá. Mais fogo, mais fogo, uma fumaça preta subindo aqui. Mais fogo do outro lado. Moradores fecharam a via ali com trocos, com pedaços de árvore. E o choque já chegou soltando as bombas. Olha lá, bombas de gás, bombas de efeito moral. O choque já chegou atirando. Olha o rapaz tomou um tiro. Bala de borracha. Veio o choque sufocando o pessoal aqui, pedindo pro pessoal sair. Agora uma explosão aí. O pessoal vai correndo lá pra cima. A polícia vai atrás, o choque vai atrás. Jogando bombas, tiros de bala de borracha. Os manifestantes vão fugindo. No alto da favela, um homem parece segurar um radiocomunicador. O morador passa assustado ali com a criança no colo. Passa assustado, olhando pra trás. A imagem é essa, olha. O choque chegando, abafando os manifestantes que estão correndo. Estão fugindo. Mas antes, incendiaram mais um ônibus. Esta loja dentro da favela também foi atacada. O batalhão de choque pôs fim ao protesto. Tô chegando, tô chegando.